Você já ouviu falar em cashback? É um termo em inglês que designa os aplicativos que devolvem parte do dinheiro que você gastou na compra de determinados produtos. A ideia é fidelizar os clientes. Trocar mercadorias por uma quantia de dinheiro é milenar. Agora, receber parte do dinheiro que você pagou por um produto é algo bem recente. Essa rede de supermercados fez parceria com uma plataforma que possibilita esse tipo de benefício para o cliente. Em vários produtos, o consumidor cadastrado fica sabendo o percentual de valor que voltará para a conta bancária. Tudo funciona sem burocracia? Essa tendência chama-se cashback, ou simplesmente dinheiro de volta, traduzido ao pé da letra. No aplicativo, tem lista de produtos com o bônus e o extrato detalhado dos retornos. Lucas é sócio de uma dessas ferramentas, que foi criada em 2011. Ele garante que não tem cilada. As empresas parceiras financiam o pagamento aos clientes como forma de investimento em fidelização. O dinheiro do cashback não vem de um aumento de preço, porque se fosse assim, seria uma fraude. O dinheiro do cashback vem da verba de marketing das empresas. Então, ao invés da indústria, ou do supermercado, ou do e-commerce, gastar esse dinheiro investindo em TV, em propaganda de rádio, etc., ele usa esse dinheiro para fazer o cashback. Isso é para remunerar aquele consumidor que está optando por aquela marca ou aquela empresa. Então, é um dinheiro que a gente chama de marketing de performance, né? Você investe para vender mais e para fidelizar seu cliente. O economista explica que o sistema lembra os programas de milhagem que começaram com as companhias aéreas lá nos anos 80. Só que, em vez de pontos, o consumidor tem a possibilidade de usar o dinheiro que ganhou com a compra imediatamente. Para ele, essa é mais uma forma de estimular o consumo. Nós temos uma frase ali que os economistas repetem muito, que falam assim, as pessoas obedecem a incentivos. E isso que nós estamos vendo dentro do mercado é um incentivo para as pessoas consumirem mais e direcionar, às vezes, o consumo para aqueles produtos que têm mais bonificações. Se para o consumidor ter dinheiro de volta é bom, para o empresário, o sistema também não deixa de ser vantajoso. O cashback funciona nessa empresa especializada em higienização de veículos há três meses. O cliente pode ter o retorno de 11% a 30% dos serviços, de acordo com o dia. Apesar do pouco tempo, ele já percebe um aumento no movimento e da fidelização. Por mais que nós, da empresa, perdemos um pouco no valor, mas a satisfação do cliente em primeiro lugar. Então, o cashback é interessante.